Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, então já estou dando aí meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para vocês, ok? Humidemente eu quero pedir a vocês que assistem esses nossos vídeos, deixem lá seu joinha, se inscrevam no canal para ajudar os canais que vocês, deixem essa força aí, ok? Então vamos fazer uma gravação aqui, um vídeo, comédia, joeira, para gravar vocês aí, tá certo? Tudo ok? Ei pessoal, siga aí, siga aí, rapaziada, siga aí com os padres de moz, tudo bem com o senhor? Olá Zequinha, tudo legal homem? Como é que está a vossa excelência, tem tudo de cima? Não estou como tu não, mas está para ir, põe, você não está comigo, então não está com ninguém. Vou sentar aí um pouquinho, estou com a gente cansada, trabalhei, trabalhei demais esse vídeo, estou mesmo, passou no óleo, está trabalhando em que homem? Diga aí, o senhor está trabalhando em que? Oi? O que o senhor está trabalhando? Está cansada assim, está trabalhando muito, está fazendo o que? Está matando, está roubando, está fazendo o que? Diga aí, olha, não se viu não. Diga alguma coisa aí, ó. Está vindo, eu achei, fez para cá, não sei. Oxe, o senhor vai falar do nosso colega Tonho? Olha, o que que eu mais vi ele, rapaz? Nosso colega Tonho parece que levou uma, levou, levou aí um acidente aí, rapaz. Zequinha, chega aqui, aqui, aqui. Zequinha, chama o Zequinha para vir para aqui. Zequinha, chega para cá, ô Zequinha Matuto, vem cá homem. Chega para cá para bater essa frosa aqui legal. Oi, Cheiroso, o que está, Cheiroso? Olha, eu trouxe um presente para o Zequinha. Para dar para a gente que você ia dar ele. Ele gosta de plantar. Ele gosta de plantar. Sim, escuta só aí. Escuta aí, rapaz. Rapaz, está sabendo, está sabendo o que aconteceu. Escuta aí, está sabendo o que aconteceu, homem? Você é safado, rapaz. Está sabendo o que aconteceu? Chega. Joga isso fora, Chega. Oxe. Está sabendo o que aconteceu com o nosso colega Tonho, homem? Não. Não está sabendo não? Não. Rapaz, nosso colega Tonho sofreu um acidente aí, rapaz. Gente boa demais. Gente boa demais, sofreu um acidente. O cara bate o meio por trás e ele está em cima do carro da mulher. Ele está lá até o acidentado, rapaz. Deus quer que ele fique bom. Já bateram em... Faz tempo que o Vasco era com... Não dizia que o Zequinha bater em tudo por trás. Quer que o Zequinha... Dê uma aluvada por cima da cara que ele deite. Com o que? Uma aluvada. Entendeu alguma coisa? Entendeu alguma coisa? Não. Dê uma aluvada por cima da cara que ele deite uma aluvada. O que, rapaz? Uma aluvada assim. O que? Uma aluvada. Uma aluvada. Uma aluvada nele. Você está louco. Uma aluvada. Oxe. O que é que é isso? Fala quanta vez precisa escutar, rapaz. Peste de sangue. Foi uma aluvada. Você está louco, ué. Você está vindo aqui de pressada? Manda ele deixar de pressada. Seja uma. Pois é que. Conta alguma coisa. Conta alguma coisa aí. Deixa de brincadeira, dois pilandres. Oxe. Oxe. Que brincadeira coisa é essa? Rapaz. Vocês não brinquem? Fica com brincadeira aí. Dá queda. Oxe. Ô, bicho. Fica sério. Fica com brincadeira aí. Ô, Orlando. Deixou eu cair. O que o safado derrubou? Deixa de atenção. Vai dar bordeiro. O que o safado me derrubou? O cachorro. Você é um cachorro, Cheba. Eu não. O cachorro é ele. Diga alguma coisa aí, irmão. Você ajudou o cara a me derrubar, Cheba. Você puxou o meu tapete, Cheba. De nada. Oxe. E aí? Você puxou o meu tapete. Vamos fazer uma pesca? Uma pesca? Uma pesca? Bora. Bora. Vamos fazer uma pesca legal aí. Toma. Você toma um cavalo. Come, Capi. Sai daí, Jumento. Oxe. Oxe. Toma um cavalo. Tá vendo, né, Pachao? Pachao? Pachao, senta aqui. Ele fica com sacanagem. Tá vendo aí? Oxe. Sai daí, Zaquinha. Sai de quem? Oxe. Tá atribulado. Oi, tá atribulado. Olha, Zé Cabeção. Manda ele parar, Zé Cabeção. O que é isso? Presta atenção no negócio. Manda ele parar. Tá vendo, pessoal? Vou parar aqui. O que o pessoal não quer levar? Os dois cabaçafados. O que o Paulo é? Aqui é que eu faço com o Zequinha. O que o negócio vai comer? Quem vai comer? Aqui que eu faço com o Zequinha. Aí é que eu faço com o Zequinha. Só vendo, pessoal. Safadeiro, né? Tem vendo? Tá vendo o safadeiro, né? Tá vendo? Ô, Cabeção. Presta atenção. Ô, Zequinha. Agora não se pagou o mico com o Zeco. Não pode nos cem mico, não. Não vai pagar não, vai? Não vai pagar não. Presta atenção. Ei, não. Não, não. Vai pagar, vai pagar isso, hein? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ô, Alanda. O filho dele tá por dentro, tá? Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô aqui. Qual é a tua? Tu vem gravar? Pessoal. Olha. Fala isso aqui. Fala isso aqui, pessoal. Fala pro povo aí. Fala pro povo alguma coisa aí. Fala o quê? Pessoal, sábado que vem vai ter uma live às sete da noite, ok? Vai lá, assiste, compartilhe lá. Interaja com a gente. Sábado que vem às sete da noite, ok? Vou fazer uma live pra vocês. Pra gente alegrar vocês aí, ok? Ô, 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 ô. Fala aí. Você não tem visto o Tony? Rapaz, ele tem não, rapaz. Visto ele não. Não tem visto o Tony? Tem não. Não vi mais não. Não vi mais não. Tá com tempo que eu não vejo ele. Tá com tempo do meu lado? Ele tá acidentado, rapaz. Ele tá acidentado. Ó, tá com salva dele assim. Ó, ele tá dando palmas. Olha aqui, nosso amiguinho Zeca Matuto. Pois aqui, como vai ser a live? É live ou live? Live. Sete horas da noite, sábado que vem. Sete horas da noite, live. O que? O que? O que? O que? Poxa, salva para mim aqui, bicho. Ele é safado demais. Ele escutou o falador, pô. Ele é safado demais. É moco, é moco. É moco, é moco. É moco, é moco. Charb. Charb é o charco. Poxa. Tá, pô, bicho. Que é uma boa pesada. Ainda não vai. Vou chamar o que você pensa ali, hein? Ainda vou fazer. Não, chefe. Vem cá, chefe. Vem cá, chefe. As pessoas estão me tendo certo. Vou gravar amanhã. Vem cá, chefe. Vem cá, chefe. Vem cá, chefe. Vem cá. Não, você não vai gravar. Está com um safado aí. Está com um safado aí. Vamos gravar esse cavado no meu povo. Está com um safado aí. Vai falar? O que é? Brilhado comigo? Você está aqui no lado? Pessoal, está com um safado aí. Pessoal, vai ter uma live lá. Pessoal, amanhã vai ter uma live. Que hora? 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 Vem cá, chefe. Senta aqui, chefe. Está bom demais, chefe. Está bom demais. Está bom demais. Está aí. Pessoal, o safado não quer gravar não. Está com brincadeira. Tchau. Foi um. Amanhã. Até o teatro da noite, não vai? Olha lá. Né, cabeção? Olha lá, olha lá. Derro bola. Que hora? Que hora? Que hora? Que hora? Alarme, pessoal. Vai ser sábado que vem. Sábado que vem. Às sete da noite. Às sete da noite, ok? Para vocês. Pessoal. Ok? Para vocês se divertirem com a gente. Certo? Pessoal, a gente ia fazer a live hoje. Mas por conta do jogo hoje, final da eliminatória. Brasil e Alemanha, ninguém vai querer perder. Nós resolvemos deixar Brasil e Argentina. É tipo pessoal que me deixa doido. É. Brasil e Alemanha são nojeitos. Só pensando na perda, né? De seta a um. Estou lembrando aqui da perda de seta a um. Aí vai ser amanhã. Vai ser próximo sábado. Hoje é oito. Às sete horas da noite. A nossa live com a nossa equipe. Ele é mole, safado. Homem mais bonito do mundo. Que é o Chebo. Ele ali. Tchau. 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 Olha eles ali, pessoal. Olha. Tchau. Tchau. Valeu, viu? Valeu, gente. Olha aí, no Zequinha de novo, velho. De novo, velho. Zequinha de novo. Zequinha de novo.